Fazer um vídeo aqui super rápido, tá pessoal? Como colocar a música no status do WhatsApp com foto. O procedimento é bem simples, fácil e rápido, qualquer pessoa consegue fazer. Beleza? Agora chega de enrolação. Pra fazer esse procedimento, precisamos utilizar um aplicativo chamado CapCut, que a maioria das pessoas já conhece. Certo? Então eu vou abrir aqui o CapCut, tá pessoal? Esse aqui é o CapCut, ele é bem simples, não tem segredo nenhum. Vou clicar aqui no botão novo projeto. Eu preciso selecionar as fotos, mas dá pra fazer com o vídeo também, tá pessoal? Mas como o intuito do vídeo é status com música e foto, então eu vou clicar em foto e vou selecionar as fotos. Certo? Bom pessoal, acabei de selecionar 4 fotos aqui, e agora eu vou clicar no botão adicionar. Show de bola, eu acabei de colocar aqui as 4 fotos. Eu posso colocar efeito aqui, mas não é intuito do vídeo, vai ser pra um próximo vídeo, tá? E agora eu preciso adicionar a música, tá pessoal? Ou seja, vou clicar no botão áudio, vou ouvir em som. Em som, pessoal, CapCut tem várias músicas que você pode adicionar, tanto funk, vlog, hip hop, pop, enfim. Caso você queira pegar uma música que seja do seu celular, você vai clicar nessa pastinha aqui, ó, do lado do ícone do Tik Tok, e você vai clicar no dispositivo, que aqui você vai selecionar as músicas que estão no seu celular. Certo? Vou selecionar essa aqui do meu dispositivo mesmo, não vou pegar nenhuma música da biblioteca do CapCut. Vou selecionar o botão mais. Beleza, como aqui deu 4 minutos, pessoal, eu vou cortar a música aqui, tá? Pra dar só os 12 segundos aqui do vídeo, pra me postar no status do WhatsApp. Certo? Vou selecionar a música aqui, hein? Bom pessoal, finalizei aqui, agora vou dar o play, vou até baixar aqui pra não ter problema com direitos autorais, certo? E vai ficar basicamente assim, certo? Beleza, agora você vai salvar esse vídeo. Você vai clicar aqui nesse ícone que eu vou marcar pra vocês em vermelho, e vai selecionar aqui, ó, 720p, tá? Pra ficar no formato padrão dos vídeos curtos, certo? Show de bola. Aqui na parte de baixo você não precisa mexer. Vou clicar nessa setinha aqui pra fazer o upload do vídeo, certo? Bom pessoal, finalizou. Agora só clicar aqui no WhatsApp, aí você vai apagar essa legenda aqui que ficou do CapCut, tá? Pra não ficar um monte dessas informações aqui, ó. E ficou com a música, tá pessoal? Não vou aumentar aqui pra não ter problema com direitos autorais, certo? O vídeo rápido e curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui. Fui. Fui.